Pediram ao Roberto para encontrar os pontos de inflexão de g de x igual a raiz cúbica de x. E esta foi a sua solução. Tem aqui vários passos. Tem aqui um passo 1, um passo 2 e um passo 3. E depois diz aqui, a resolução do Roberto está correta? Se não, qual foi o erro que cometeu? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem analisar aqui a resolução do Roberto. Vejam se está correta ou se há algum erro. E depois vamos fazer juntos. Muito bem, então vamos ver a resolução do Roberto. Então, aqui neste primeiro passo, ele parece estar a tentar encontrar as derivadas da função g. A primeira derivada e a segunda derivada. Então, temos aqui a função g de x igual a raiz cúbica de x. Reparem, g de x, uma coisa que podemos fazer aqui é transformar esta raiz cúbica numa potência. Então, podemos escrever g de x como sendo raiz cúbica de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1 terço. Então, agora já é mais fácil derivar, porque agora podemos utilizar a regra da potência. E parece ter sido o que o Roberto fez. Então, aqui está g' de x, a derivada de g vai ser 1 terço. Ou seja, este 1 terço veio cá para baixo, ficou aqui 1 terço. E depois ficou x elevado a 1 terço menos 1. 1 terço menos 1, cá está, é menos 2 terços. 1 terço menos 1 é a mesma coisa que 1 terço menos 3 terços. Ou seja, menos 2 terços. Até aqui está bem. Depois o Roberto parece ter calculado a segunda derivada. Ele diz que a segunda derivada vai ser menos 2 nonos. Reparem que, mais uma vez, temos de utilizar aqui a regra da potência. Este expoente aqui vem cá para baixo, multiplica por 1 terço e, portanto, fica 1 terço vezes menos 2 terços, que é a mesma coisa que menos 2 nonos. Depois fica vezes x elevado a menos 2 terços menos 1. Ou seja, menos 2 terços menos 3 terços. Fica menos 5 terços. Cá está. Esta parte também está bem. E depois ele parece ter simplificado aqui esta expressão, ou escrito de outra forma. Então, ficou aqui o menos 2 nonos, que estava aqui. E depois este x elevado a menos 5 terços é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 5 terços. E x elevado a 5 terços é a mesma coisa que x à quinta, tudo debaixo de uma raiz cúbica. Faz sentido. Isto também está correto. Portanto, a primeira derivada foi bem calculada e a segunda derivada também foi bem calculada. Então, o passo 1 está correto. Agora vamos ver aqui o passo 2. Ele diz que g' a segunda derivada igual a 0 não tem solução, que está correto. Esta expressão aqui nunca se anula. Para que esta expressão fosse igual a 0, o numerador teria de ser igual a 0. Mas aqui no numerador temos 2, portanto, esta expressão nunca é igual a 0. Isto também está correto. Vamos ver o passo 3. Aqui no passo 3 ele diz g não tem pontos de inflexão. Ele parece estar a concluir isto do passo 2, do facto de g' igual a 0 não ter solução. De facto, um ponto de inflexão normalmente aparece num ponto onde a segunda derivada se anula. Bem, e mesmo que a segunda derivada se anula, ele pode não ser um ponto de inflexão. É só um candidato a ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade muda. Pode haver pontos de inflexão em pontos onde a segunda derivada não existe. E este pode ser um destes casos. Então, esta conclusão aqui não está correta. Então, reparem. Neste caso, nós temos aqui uma função g tal que a segunda derivada não está definida não está definida em x igual a 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ponto x igual a 0 é um candidato a ponto de inflexão. Então, x igual a 0 é um candidato a ponto de inflexão. E para vermos se ele é um ponto de inflexão ou não, nós vamos fazer aqui uma tabela. Vamos considerar aqui vários intervalos. Vamos considerar aqui vários intervalos. Depois, também vamos considerar aqui uns pontos de teste onde nós vamos testar o valor da segunda derivada. Então, a partir destes pontos de teste, nós vamos poder concluir qual é que é o sinal de g duas linhas em cada um destes intervalos. E a partir do sinal de g duas linhas, nós vamos poder concluir qual é que é a concavidade de g. Ou seja, a concavidade do gráfico de g. Então, que intervalos é que nós vamos considerar? Esta função g de x, reparem, está definida em todo o r, em todo o valor de x. Então, nós vamos considerar todo o intervalo até 0 e todo o intervalo de 0 até mais infinito. Então, vai ser desde menos infinito a 0 e depois vamos considerar o intervalo de 0 a mais infinito. Então, agora vamos ver o que é que acontece aqui em certos pontos que nós vamos testar aqui dentro deste intervalo. Por exemplo, o ponto menos 1 e aqui vamos testar o ponto 1. Então, quando x for igual a menos 1, reparem o que é que acontece ao valor desta expressão. Quando x for menos 1, menos 1 à quinta dá menos 1, raiz cúbica de menos 1 vai dar menos 1 e, portanto, aqui no denominador fica menos 9. Então, temos menos 2 a dividir por menos 9, que dá positivo. Ou seja, aqui o sinal de g duas linhas vai ser positivo. E reparem que isto se mantém em todo este intervalo. Porquê? Bem, porque nós vimos que a segunda derivada não se anula, como esta aqui é uma função contínua, se no ponto menos 1 a função é negativa, então ela vai ser negativa em todo este intervalo. Também é fácil de ver que sempre que vocês substituem este x aqui por um número negativo, vão ficar aqui com qualquer coisa negativa. A raiz cúbica de x à quinta vai ser negativo. E, portanto, este valor aqui vai dar, de facto, positivo para qualquer valor de x. Quando x for igual a 1, bem, quando x for igual a 1, 1 à quinta é 1, raiz cúbica de 1 é 1 e, portanto, aqui fica menos 2 nonos. E, portanto, aqui fica um número negativo. E isso acontece, pela mesma razão, ao longo de todo este intervalo. Portanto, nós chegámos à conclusão que o sinal de g duas linhas muda de positivo para negativo quando nós passamos pelo ponto zero. O que quer dizer que a concavidade g vai passar de virada para cima para virada para baixo. Então, nós concluímos que o sinal de g duas linhas muda em x igual a zero, também muda a concavidade, ou seja, temos um ponto de inflexão. g duas linhas muda de sinal em x igual a zero. O que quer dizer que a concavidade também muda de virada, neste caso, de virada para cima para virada para baixo. Além disso, f, porque podia dar-se o caso da função não estar definida no ponto x igual a zero. Mas está, reparem que g de zero é a raiz cúbica de zero, dá zero. Portanto, g está definida, está bem definida, em x igual a zero. Isso quer dizer que g tem um ponto de inflexão em x igual a zero. Logo, x igual a zero é um ponto de inflexão. E, de facto, se vocês conhecerem bem o gráfico da raiz cúbica de x, vão ver que tem lá um ponto de inflexão quando x for igual a zero. Ou seja, o passo 3 era o passo errado. Ele não pode concluir que g não tem pontos de inflexão. x igual a zero, embora a segunda derivada não seja igual a zero, porque a segunda derivada não está definida em x igual a zero, ainda assim pode ser um ponto de inflexão. E é o caso.